Você já se perguntou até onde vai a bondade humana? Na linda história de hoje, vamos falar de Sacha Pesce, o homem que é o exemplo da bondade em pessoa. Todos a bordo aqui no Diet of News. Sacha Pesce que sempre gostou de cachorros, e mais, sempre gostou de cuidar deles. Por isso, em 2008, decidiu acolher qualquer cão que encontrasse abandonado pelas ruas de Nis, cidade onde mora. Aos poucos, o número de animais foi crescendo, e sem condições financeiras de atender a tantos cachorros. Ele começou a buscar voluntários e, atualmente, um time cuida da alimentação, vacinas e castração. Segundo o site Borrowed Panda, Até hoje, mais de 1.2 mil pets já foram resgatados das ruas e cuidados. Além disso, outros 400 foram adotados por famílias de várias partes do mundo. Eu não recebo ajuda do governo, e é difícil encontrar veterinários voluntários. Alguns até me cobram, mas pensando que tenho muito dinheiro. Mas todos os meus gastos são costeados com doações, e com meu próprio dinheiro, explica Sasha. História comovente, não é mesmo? Às vezes, nos surpreendemos com a bondade das pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos propagar o bem. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E para mais notícias assim, você já sabe, é só aqui, no Jet of News. E para mais notícias.